Olá, olá, tudo bem? Marcelo Aqueira por aqui com mais um vídeo, com mais uma dica de construção residencial para você. Eu estava andando aqui pelo bairro, aqui onde é o meu escritório, e me deparei com duas situações. Uma delas, um terreno totalmente limpo, obviamente ele estava para venda, mas foi feito toda uma limpeza, uma terraplanagem no terreno, um terreno bonito de se ver. E logo do lado, um terreno completamente sujo. Esse sujo eu estou falando com matos, tem alguns terrenos que tem até entulho, mas aquela vegetação mais alta. E a pergunta é, uma vez que eu comprei um terreno, eu sou obrigado a mantê-lo limpo? Algumas cidades tem lá no seu plano diretor, inclusive tem até multa para quem não mantém o seu terreno limpo, no seu terreno, pelo menos com a grama cortada ou com o capim, seja lá o mato que estiver lá, baixinho, tá? Isso já está escrito. Outros municípios não. Então, você anda aí pela cidade, você vê muito terreno com um matagal bem alto aí, tá? Independente de lei, certo? Uma conversa bem franca que eu quero ter aqui contigo. Uma vez que você compra um terreno para fazer um investimento, tenha na sua mente que você, além de ter de pagar os seus impostos, por exemplo, um IPTU, uma vez que você comprou esse terreno, você precisa manter esse seu investimento, certo? E manter um terreno limpo é uma coisa quase que insignificante, é um custo quase que insignificante, perto do valor e da valorização que esse terreno vai ter. Então, que você gaste lá, por exemplo, R$100 a cada dois ou três meses para mantê-lo limpo, passar um veneno, contrata um profissional para ir lá e fazer essa limpeza para você. Situações um pouco mais, talvez, complicadas, onde tenha muito mais entulho ou mato. De início, você tem que contratar uma caçamba de entulho para levar esse lixo, esses entulhos, mandar ele embora, mas depois a manutenção é muito mais fácil de fazer, tá? Então, uma vez que você comprou um terreno para o seu investimento, para a construção da sua casa, enquanto você não começa a construção, mantenha o limpo por uma questão de bom senso de investimento. Você está investindo em uma coisa e você quer que esse seu investimento permaneça apresentável. Vamos pensar dessa forma, tá? Ah, Marcelo, não comprei lá e não estou me preocupando com isso. Então, agora pense nos seus vizinhos. Se essa questão do investimento não o toca sentimentalmente, pense nos seus vizinhos. Você gostaria de morar em uma casa e, ao lado dessa casa, ter um terreno vazio, todo sujo, com matagal alto, onde existe ali uma criação de insetos, de bichos, e esses bichos fiquem vindo para a sua casa, eu tenho certeza absoluta que você não gostaria. Então, se você não gostaria, por que o vizinho do seu terreno precisa morar em um terreno, ao lado de um terreno sujo, tá? Então, a minha dica e o meu recado é para você que tem um terreno, que foi feito esse investimento, mantenha o limpo, tá? Seja por uma questão de investimento ou seja por uma questão dos seus vizinhos. Ah, e um terceiro ponto, uma vez que se todo mundo deixa o terreno limpo, com o mato baixo, sem entulhos, o bairro valoriza, fica muito mais apresentável. Aqui mesmo, como eu disse, eu estava dando uma volta, sobrados, casas, alguns predinhos de dois ou três pavimentos, e sempre um ou outro terreno com aquele matagal bem alto. E deixa feio, por mais bonita que seja a construção, do lado um monte de mato deixa isso bem feio, tá? Então, esse é o meu recado, eu espero que você que tenha um terreno, vai lá, contrata alguém para passar veneno, para cortar a grama, para mandar o entulho fora, certo? Tenho certeza que os seus vizinhos vão te agradecer e muito, certo? Se esse vídeo, se esse conteúdo é relevante para você, divide com os seus amigos. Se você tem um amigo aí que tem um terreno e o mato está bem alto, encaminhe esse vídeo para ele no WhatsApp dele, que com certeza ele vai dar uma, pelo menos se ele não for lá passar um veneno ou cortar o mato, ele vai dar uma pensada nisso, certo? Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.